O 13º, que estava programado para o dia 21, vai ser liberado segunda-feira, agora dia 14, injetando 42 milhões na economia da capital, que segundo a avaliação do secretário Nonato, devem aquecer o comércio neste final de ano. Vão receber 23 mil pessoas, entre efetivos, comissionados, aposentados e pensionistas. O presidente da Assembleia, deputado Temístocles, que ainda está em São Paulo, se manifestou sobre a eleição de ontem, no caso, a reeleição dele. Meus amigos deputados e deputadas, primeiro eu quero agradecer a todos pelo apoio ao meu nome ontem na eleição da Assembleia. Em breve, eu estarei em Teresina, abraçando, cumprimentando a todos, como é do meu feito dia. E hoje, eu saí do hospital, onde fiz vários exames. Ainda vou fazer alguns exames, mas graças a Deus, estou bem. Estou feliz pelo apoio dos meus amigos, deputados e deputadas. O apoio dos meus colegas de todo o estado do Piauí, meus, seja da cidade A, cidade B, cidade C, que se preocuparam com o deputado Temístocles Filho. Eu acredito em Deus. E quem acredita em Deus tem tudo para vencer. Então, o deputado Temístocles deixou o hospital e deve retornar, proximamente, ao Piauí. Eleição ontem que nós mostramos aqui no Jogo do Poder, reeleição dele, com 27 votaram, os 27 votaram nele. Vocês sabem os três que não votaram? Não, faltaram. Ele mesmo. A ausência. A ausência do Fábio Xavier e o Flávio Júnior. E o Flávio Júnior. Só esses dois estavam ausentes. E ele? E ele próprio. Eu liguei para o Fábio Novo e perguntei, foi você que não votou? Porque ele falou que ia apresentar uma emenda à Constituição, propondo o fim das reeleições. Ele disse, deputado, foi o senhor que não votou? Ele disse, não, eu votei sim, votei. Todos os 27 votaram na mesa diretora, completa, no presidente. Só duas ausências? Fábio Novo e Lucírio. Permisso que está com a bola toda. Isso, todo mundo, todo mundo. Só o Xavier e o Flávio que são, votariam sim se estivessem presentes, mas não puderam estar. Mas vem cá, então. Mas a Lucírio não votou a favor? Sim. Votou. Votou. Todos. Então. Fábio Novo e a Lucírio votaram a favor. Todos. Todos. Contando que ele votaria nele, provavelmente. Exatamente. Me lembrei agora da fala aí do Rafael Arilha, ele dizendo assim, né? Quero aqui agradecer as menções elogiosas do deputado João Marcos a mim. Que deputado vem fazendo. Eu não vi essas menções elogiosas do João Marcos ao Rafael. Vocês chegaram a acompanhar isso? Por favor, me ajudem. Sim. É o Rafinha. Toda entrevista ele destaca a importância do secretário. Eles fizeram um trio lá. É ele, o João Madson, o secretário Rafael Fonteles e o diretor-presidente do IDEP, o Leonardo Sobral. Porque as obras passam do Piauí pelo IDEP, a maioria delas. Então, eles estão ali em sintonia. Bem, hoje houve uma reunião na PPM, é isso, Apoliana? É a primeira reunião que a associação fez com os prefeitos, tanto os reeleitos como os prefeitos que começam seu mandato agora em 2021. E o presidente Jonas falou sobre esse encontro e falou também sobre a entrega da reforma do prédio. Isso. Mas uma coisa importante que o presidente Jonas Moura falou foi que os prefeitos querem a vacina. Exatamente. Vamos ver aí, Juliana. O nome já diz, a unificação já diz que nós somos iguais. Nós somos de um país, então não tem por que um ser vacinado primeiro do que outro. Nós devemos fazer isso proporcionalmente, de acordo com o plano que foi criado, que está sendo criado pelo Ministério da Saúde. Então, a importância é essa, é você não privilegiar vidas. Todos têm direito à vida, todos têm direito à vacina. Isso é um sentimento não só dele, né, Apoliana? Exatamente. Os prefeitos também comam com esse sentimento, até justamente para evitar esse mesmo problema do turismo da vacina. Imagina se chega só na capital, como é que ficaria a movimentação no interior do Piauí. Então, esse esquema de distribuição é o que eles querem, inclusive, com o apoio do governo na logística para a distribuição dessas doses. Apoliana tirou umas fotos lá, Juliana? Os prefeitos, é, onde isso tem candidato novo lá, né? Tem candidato, Joãozinho. Aliás, a lista da Apoliana de candidatos é grande. Presta atenção aí, Farol. Vamos lá, olhos de lince. A lista da Apoliana dos candidatos à presidência da PPM. Vamos lá. Tayro Mesquita, do Republicanos, de Santo Inácio, do Piauí. Toninho, da Caridade, do PSD, de Caridade, do Piauí. Naerto Moura, do Progressistas, de Sussuapara. Paulo César, do Progressistas, de Francinópolis. Joel Rodrigues, do Progressistas, de Floriano. Erivelton, do PSB, de Bocaina. Zé Fernando, do PSD, de Nossa Senhora dos Remédios. E Joãozinho Félix, do MDB, de Campo Maior. Tem favorito? O Tayro continua encabeçando a história, mas o prefeito Joel, ele estava fazendo um trabalho de conversa com os prefeitos muito intenso, hoje de manhã. Ele fica dizendo nos bastidores que ainda está inseguro com relação a essa questão do Progressistas não ter definido um único nome. A gente tem três nomes do Progressistas. Ele quer primeiro que o partido escolha um candidato. E ele disse que continua, sim, conversando com os prefeitos para tentar fortalecer e construir essa chapa. Como a gente falou, são 51 nomes para construir uma chapa. E eu também conversei com o prefeito Tayro Mesquita, que reafirmou sua candidatura e, inclusive, rejeitou, né, Amadeu, o apoio. É, isso é o que é interessante, né? O Tayro não quer o apoio do governador Wellington Dias, o Tayro não quer o apoio do senador Ciro Nogueira. De deputado nenhum. O Tayro não quer que nenhum deputado o apoie, nenhum senador o apoie, nenhum federal o apoie. Nem o atual presidente. Nem do presidente Jonas, meu amigo. Olha só. E quer ganhar a eleição? Vê o que ele falou. Vê o que ele falou.